Fala galera, eu sou o Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez trazendo pra vocês a review do Mi 8SE, que é o celular da minha namorada, a Nicole. Alô, oi. Oi. Nossa, não, passei vergonha. Ela tá com vergonha agora, mas antes de começar a gravar, ela me zoou bastante e não é assim, mas enfim, vamos lá. Eu tenho um smartphone intermediário da Xiaomi, muito bonito, muito legal e eu vou mostrar o review aqui junto com ela, que ela que tava usando ele, é dela, então acho que ela sabe mais que eu até pra falar dele. E muita gente tava comentando no vídeo de unboxing porque eu mostrei isso daqui e ele veio com a ROM global, ele veio em português, português, Brasil e tudo mais. E todo mundo ficou, meu, como assim? Eu tô achando em inglês. Não sei o que aconteceu, mas pra mim chegou com a ROM global. Então se tiver com a ROM global, eu vou deixar o link na descrição e se tiver chinesa e inglês, então só vai ter a linguagem em inglês. Mas é um ótimo smartphone e tá com um ótimo preço também. Vamos começar pelo design. O que você achou? É muito lindo. É isso? É muito lindo. É muito lindo. Tá, e a traseira dele, como é que é? Ele é muito lindo, a traseira dele de vidro. Leitor digital é rápido? É muito rápido. Às vezes eu nem quero que eu desbloqueiei, gostei, desbloqueou. E ela vai falar agora o resto do design dele, o que tem, o que não tem, o que faltou. O que a gente tem na parte de cima dele? Na parte de cima tem um infravermelho. Que serve pra... Não sei pra que serve, explica aí. Pra controlar ar-condicionado, mudar o canal da TV, etc. O pessoal gosta de ficar mudando em vários lugares, não façam isso. Vai na lanchonete, vai na padaria e troca o canal lá. Então é legal. Dá pra desligar e é bom. É bom. No lateral você tem... Um lado só tem a entrada pro chip. São dois chips, não dá pra colocar cartão de memória. E o outro lado é o volume e bloqueio junto. Na parte de baixo... Saída pra som e entrada pra carregador. Que é a entrada tipo C. E uma coisa que você sentiu falta ou não sentiu falta... Entrada pra fone. Sentiu falta? É, mas dá pra usar com o adaptador, então... É, então vem o adaptador, mas não tem entrada pra fone de ouvido. E é um smartphone realmente muito bonito. Essa da cor... Eu acho que é a cor dourada. Ou é meio... Acho que é um dourado, assim. Não sei se tem o rosa dele, mas acho que esse é o dourado mesmo. Aqui também com o roteiro que eu fiz do vídeo. Que eu vou lendo aqui. E ajudando ela também como ela usou. Mas total especificações e tudo mais. É legal. Vamos falar da tela dele. A tela é muito boa. A cor dela é maravilhosa. Você vai tirar uma foto... O lugar que você tá cheirando nem é tão bonito, mas a viva a cor, assim. A viva? A viva. Deixa mais viva a cor. A viva. É isso aí. Mas fica bem bonito. Eu adorei. Graças a uma tela... Calma. Oxi. Mas isso graças a uma tela AMOLED, que é da Samsung a tela. É uma tela de 5.88 polegadas que tem a resolução Full HD+. Então é uma resolução aí... Dá pra você rodar vídeos em 4K no YouTube. Então é uma tela muito boa, excelente. Como ela disse... Até eu, quando ela tirou as fotos, mostrou. Tipo, as cores ficam mais vivas nas fotos, depois que você tira também. E não só no smartphone, por causa da tela. Mas da câmera que a gente vai falar também. O que você achou da câmera? A câmera frontal dele é de 20 megapixels. O que você achou da qualidade? E das câmeras de trás? A câmera de trás, não tenho o que falar, é muito, muito boa. É muito boa. A câmera de trás, eles estão vendo a foto, é uma câmera de 12, mais uma câmera de 5 megapixels com sensor Sony de abertura 1.9. É uma câmera excelente no modo buquê, aquele modo desfoque, ele recorta bem. O retrato dela é maravilhoso. O retrato é muito bom, ele recorta muito bem. Só a frontal... Deixa a desejar, não curte muito. Mas é boa, é boa, não pode falar que é ruim, mas é... Dava pra ser melhor, né? Apesar de ser 20 megapixels, não é só isso que importa. Em desempenho, travou, você joga, usa? Não, não trava nada. Não trava, dá pra usar. Ele tem o Snapdragon 710, o novo Snapdragon. Eu também testei um pouco, não foi só ela que testou, porque eu testei um pouco mais. Tentei tirar algumas fotos, alguns vídeos também. A gente fez vídeos em câmera lenta, ela tirou bastante fotos que eu vou usar e vou colocar as fotos que ela mesma tirou no vídeo. Câmera lenta é legal? A câmera lenta é muito legal. Não é das mais lentas assim, mas é bem legal. Você lembra do S9? A câmera do S9 não tem... É a melhor câmera lenta que eu já vi. Mas esse é bom. É, dá pra brincar. Não chega aos pés do S9. É, mas é uma câmera que tem 120 fps, grava 120 frames por segundo. Claro, a do iPhone ainda é melhor, mas é uma câmera lenta legal. Fica com uma qualidade legal, dá pra brincar. É uma câmera legal. E como eu falei, em desempenho ele não trava, ele roda tudo o que tem na Play Store de boa pra usar. Não trava nem nada, né? Liso, liso. Ele trouxe o iPhone 710. É o novo chipset da Qualcomm, né? Todo mundo tava perguntando se era bom, se não era. Realmente é bom. Ele vai rodar tudo. Ele tem 2.2 GHz, uma GPU Adreno 616. Esse modelo aqui tem 6 GB de memória RAM e 64 GB. Então graças a isso você vai rodar tudo sem problemas algum. Pros que gostam de AnTuTu, ele faz cerca de 180 mil pontos. É realmente muito bom. Entendeu alguma coisa que eu falei? Não. Não, não entendo nada, mas é mais ou menos isso. E da MIUI, que como é da Xiaomi, você tem muitos recursos que ela foi descobrindo e foi passando pra mim. O que você mais gostou, que dá pra fazer aí, tipo, como você tirar print, o que você mostrou lá no reconhecimento facial, essas coisas. E tem o desbloqueio facial, que também é muito rápido. Às vezes você só quer apertar a tela assim pra acender e ver a hora e já desbloqueou. É bem rápido. Eu achei também muito rápido e até que ela deixa desativada. Ela não quer usar o desbloqueio facial porque é muito rápido. Ela quer clicar e ver a hora. Se ela olhar pro celular e desbloquear, não gostou. Mas é bom. O pessoal que quer um desbloqueio facial eficiente é muito rápido e funciona bem. Funciona bem. E a MIUI tem bastante atalhos também, né? Que você, pra tirar print, o duplo toque. Comenta o que você achou. É, pra tirar print você não precisa ficar apertando os botões. Às vezes é um botão longe. Esse é perto, mas quando é longe é ruim. Esse é muito bom. É só você deslizar, tipo, três dedos pra baixo assim e ele tira print. Isso. Muito bom. Os botões, tipo, pra ir pra tela de início, assim, também, eu tenho a opção de tirar. É, deixar a tela infinita, desativar os botões virtuais. Sim. Aí, tipo, pra você voltar, você arrasta pro lado ou pra ir pro início, pra cima. É muito legal. Isso. Aí vocês viram as cenas aí de como funciona realmente. Eu não me acostumei ainda a usar assim, mas ela se acostumou. E é muito legal. Você não esquece os botões. Funciona tudo ali. É praticamente igual o Android 9 que vai vir, né? O próprio iPhone que você desliza ali pra cima e ele já sai do aplicativo, você desliza pro lado pra voltar. Eu acho que funciona bem legal. Ainda mais quando você se acostuma assim. E também tem o duplo toque na tela, que é uma função que deveria vir pra mim em todos os smartphones. No iPhone eu dou um toque e vejo a hora. Agora dá dois toques e vê também. É, sim. É muito bom isso. Muita gente baixa aplicativos pra fazer isso. Inclusive, eu já fiz vídeo no canal de como fazer isso também. Eu acho que é uma função excelente. A gente deveria vir em todos os smartphones, tanto Android, iOS, qualquer celular aí que dê pra você tocar na tela. Acender a tela com dois toques ou um toque é excelente. Muito bom. Não precisa ficar toda hora apertando o botão de bloqueio. Sim. Tem outras funções legais como o segundo espaço também, que é, por exemplo, você vai precisar de um celular pra uma criança, pra alguém e, sei lá, tem seus aplicativos. Você pode criar um segundo perfil ali, como se fosse outro usuário. E, tipo, se você tem aplicativo de banco, escola, qualquer outra coisa. Pra criança não apagar suas fotos. É, não fazer o que não der. É, não fuçar as suas coisas. E tem outras funções legais também, como... Ah, é, grava tela. O celular que eu usava antes não tinha gravador de tela. Tinha que baixar aplicativo. Abaixar não. Baixar aplicativo. Abaixar. O que eu tava falando? Ah, esse celular tem a função de gravar tela também, que é muito bom. O celular que eu usava antes não tinha e tinha que baixar um aplicativo pra poder gravar. Isso é muito bom. E tem nesse celular. E o 4G pega bem? Internet? Internet... Sim, é muito rápido. Muito rápido mesmo. Parece que as pessoas acham, ah, não, é dependente da internet, da minha operadora. Mas não, o celular ajuda muito. Sim. E muita gente ficava pensando, pô, é claro, todo mundo sabe que o celular ajuda bastante porque dependente do celular não tem a banda tal, não pega em tal lugar. Muita gente tem medo de comprar celular importado e não pegar o 4G aqui. Porque muitos aparelhos acontecem isso. Então, no Mi 8 SE, como ela disse, o aparelho funciona legal em 4G, dá pra você usar tranquilamente. A bateria dele dura bem? Dura muito. Às vezes eu fico até, tipo, dois dias sem carregar. Dois dias sem carregar. E você usa pouco, usa bastante? Quando eu não uso muito, eu consigo ficar dois dias. Agora, quando eu uso bastante, ele dura, tipo, um dia e meio, assim. Então, é uma bateria muito bem otimizada. É uma bateria de 3.120 mAh. Então, dá pra durar mais de um dia tranquilo. Se você usa pra caramba, você vai ter um dia de bateria tranquilo. Se você usa mais ou menos, mais de um dia. Então, isso é bem legal. E tem esses extras, né, que é a da Dois Toques na Tela, que é da MIUI, né, da Dois Toques na Tela pra acender. Ah, a câmera é muito legal também, que se você vai tirar foto com muita gente, você vai esticar muito a mão e não quer derrubar o celular. Em vez de você apertar pra tirar, você só coloca o dedo atrás no leitor digital e tira a foto. É bem legal isso também. Então, é uma facilidade. E alguns extras, algumas funções que vem nativo, que você fala, ah, tal aparelho faz, tem aplicativo que faz. Realmente, tem aplicativo que faz, mas é bem melhor você ter isso nativo no seu celular do que ter que baixar um aplicativo pra fazer isso e ficar modificando. É bem ruim, é bem melhor quando vem nativo. E tem os bloqueios facial também, e é basicamente isso. É um smartphone que eu, quando eu testei, quando eu tava testando pra gravar pra vocês, foi um aparelho que eu gostei. Gostei do desempenho, da bateria, da câmera, de tudo. Você tem alguma coisa que não gostou, que você achou que faltou no celular? Só a câmera frontal, porque o som dele reproduz muito bem, é muito legal, tudo. Mas só a câmera frontal mesmo, que deixa a desejar um pouco mais. É, a qualidade da câmera frontal, então, eu também achei, na hora que eu fiz o unboxing, que não é aquela coisa, tem 20 megapixels, mas o foco não é a câmera frontal. Mas a câmera traseira compensa, tem uma bateria legal, um design legal e uma performance, um hardware que vai rodar tudo tranquilamente. Só fica a desejar, então, uma câmera frontal, e pra quem também se preocupa, não tem que entrar no telefone de ouvido, mas dê um adaptador e já quebra o seu galho aí. Mas o smartphone tá muito barato, ele foi lançado aí a quase R$1.800, por aí. Agora você encontra aí promoções a bem menos que isso. Eu vou deixar os links na descrição, então você confere quanto vai estar. Isso varia também de quanto tá o dólar e tudo mais. Mas vou deixar o link aí na descrição, é um ótimo smartphone pela sua faixa de preço, tava numa promoção aí que tava custando aí em média R$1.100,00. É um intermediário que se você fosse comprar aqui no Brasil um aparelho com esse preço, você ia comprar um Moto G6 Play, que eu acho que não chega nem aos pés dele, né? Tipo aquele lá que eu joguei na água. Não chega nem perto. Então, quem gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like. E isso aí, galera, valeu! Se inscreveu no canal, e é isso aí, galera, valeu! Por favor, você não tinha que falar do modo retrato na câmera frontal, não é todo celular que tem... Olha... Volta aí. E outra coisa que ela acabou de lembrar, a câmera frontal também tem o modo retrato. Não é tão ruim assim no modo retrato? É, eu acho que o modo retrato, como é por software, ele vai modificar a imagem, porque ele não faz nada com duas câmeras ali, não vê o fundo, não vê nada. Ele simplesmente é um software que recorta e dá uma melhoradinha na imagem, isso é legal. E dá pra ajustar também o modo retrato, que a gente esqueceu. Dá, o desfoque, se você quer que desfoque mais ou menos, é bem legal. Você pode ajustar tanto na câmera frontal quanto na traseira, você pode ajustar. Ah, mas você pode ajustar depois que você tirou a foto também. É, sim, depois que você tirou a foto também. Na hora que você tirou a foto, você tem a opção de ajustar, escolheu ali, beleza. Tá na galeria e você fala, putz, não gostei, dá pra tirar também, né? Dá pra tirar totalmente sem desfoque ou com bastante. Então, você que escolhe. E agora sim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não esquece do seu like, se inscrever no canal. E é isso aí, galera. Valeu! Fala pra ela também. Valeu!